A série aponta temas que você vê, é um tabu falar sobre isso, sobre a maternidade. Não se fala muito, você romantiza demais esse lugar da mulher, de achar que a mulher tem que amamentar, e se não amamentar ela não é tão mãe assim, ou se ela não teve um parto humanizado, um parto normal, ela não é tão mãe. Não existe isso, sabe? Então é tanta gente dando pitaco, eu tenho três filhos, eu posso dizer isso, e tanta gente dando pitaco durante a gravidez, depois que nasce o filho, que eu acho que quando você trata desses assuntos, e de todos os outros importantes assuntos que a gente está falando sobre nessa série, você coloca as pessoas mais próximas dos personagens, porque muita gente sente tudo isso e às vezes fala assim, eu não sei falar o que eu estou sentindo, eu não sei falar da minha dor, porque ela não é retratada em lugar nenhum. Então quando você não consegue se ver em lugar nenhum, é uma dor e uma solidão. E eu acho que quando você aborda temas tão importantes quanto esses, é você colocar ali o público mais próximo e as pessoas se dividindo e se identificando com esses personagens. Obrigado! Beijo, gente! Tchau, tchau! Obrigado.